E aí galera, aqui é o Diego HDM e eu vou mostrar pra vocês algumas novidades da Hot Toys, né? Peças que não foram mostradas lá na Comic Con, né? Na San Diego Comic Con no começo de julho E estão sendo mostradas agora, lá em Hong Kong Tá tendo a Comic Con deles lá, que é a Annie Con Todo ano tem, logo depois da San Diego Comic Con E eles levaram algumas peças inéditas lá Uns protótipos, né? Então eu vou mostrar essas novidades aqui nesse vídeo, beleza galera? Então é o seguinte, eu vou começar mostrando a Mark 45 na escala 1 quarto Foi anunciada essa semana Teve o anúncio oficial, não acabei nem fazendo o preview Mas tô falando dela aqui pra vocês agora A grande maioria das pessoas tá preferindo a Mark 43 na escala 1 quarto Aquela que eu piro nos vídeos, lembra? Eu também tô preferindo a 43 Mas essa 45 tá muito foda E pra quem pegar as duas, meus parabéns Porque vai ficar show na coleção Depois a gente tem a Formiga Alada Do filme do Homem-Formiga, gente Enfim, né? Vocês tão vendo aí as miniaturas De 2 centímetros Da Hot Toys E a Formiga Voadora Alada Tem 10 centímetros mais ou menos Isso vai ser vendido Ainda não sei como Não foi especificado como Se vem com algum boneco dele Se vai ser vendido sozinho Mas tá aí Hot Toys inovando, né? Nas escalas, né? E aqui finalmente a gente tem o Drax Eu vi muito gringo Chorando, pedindo, implorando Com a Hot Toys Não cancelar o Drax Ele tava com problema Essa figura tava com problema De direitos autorais Com o ator Enfim Ninguém sobre explica direito Qual que era o problema Sei que agora eles surgiram Com esse novo protótipo Parece que tá tudo resolvido E vai ser lançado Aqui a gente tem a Pepper Potts Muita gente tava querendo ela E tá aí A Hot Toys tá mostrando Fez o anúncio oficial também Agora, uns dias atrás Também não fiz o preview Mas tá aqui Tô falando dela pra vocês Ela vai sair em duas versões Tá? Uma versão especial Com a Mark 9 E a versão sozinha Só ela Eu vou pegar essa versão Só tem ela Que eu achei ela muito legal Muito bem feita Também tá lá exposta Na Unicom E ela vai ser lançada Ano que vem, tá galera? E aqui mais duas surpresas Da Hot Toys pra gente Uma O Nick Fury Que eu achei ele Sensacional Muito bem feito A head sculpt dele Foi a que mais me impressionou De tudo que tá exposto Nesse evento E tá muito superior É o primeiro Nick Fury Que saiu da Hot Toys Do primeiro Avengers Né? Esse aqui Tá realmente foda E com toda certeza Eu vou pegar, né galera? Isso aqui não tem nem o que discutir E a outra surpresa Que agradou Todo mundo Inclusive a minha Eu vou pegar com toda certeza É o Quicksilver Né? O Mercúrio Muita gente pedia Pedia E nada da Hot Toys mostrar A Hot Toys mostrou Muita coisa Mas deixou ele pra último, né? E tá foda Muita gente elogiou aí A escultura do cabelo e tal E eu gostei muito Desse Quicksilver Com certeza Vocês vão ver o review dele aqui no canal Aqui a gente tem uma figura feminina Inédita Da série Hot Angel Da Hot Toys Eles já tinham lançado A She Predator Uns anos atrás Na verdade Muitos anos atrás E Ficou por isso mesmo Agora eles vão lançar A She Alien Digamos assim Né? O nome Eu achei sinceramente Estranho Eu não faço questão De ter na coleção Mas eu Tô mostrando pra vocês Porque é uma novidade Da Hot Toys E muita gente vai gostar E vai comprar Com toda certeza E aqui mais um Predador 2.0 Esse é o Elder Predador De Alien vs Predador Já existe a figura antiga dele Lançada Muitos anos atrás Né? Como todo mundo sabe A Hot Toys tá refazendo os Predadores Não podia deixar de fazer o Elder Que é caríssimo A versão antiga Pra galera que não conseguiu Ele vai ser anunciado Com certeza em breve Tá muito foda E pra fechar com chave de ouro A Hot Toys Realmente chutou o balde Essa é a foditude suprema Em questão de De tudo Eu nunca achei Que eu fosse ver isso Na minha vida Mas a Hot Toys Tá mostrando A Millennium Falcon De Star Wars Na escala 1 Sexta Cês tem noção galera Eu já tinha ficado maluco Só com o cockpit Com a TIE Fighter Na San Diego Comic Con Agora eles simplesmente Levaram a Falcon inteira Esse negócio tem 5 metros e meio Cês tem noção Do que que é 5 metros e meio Não cabe na minha casa Aqui na minha sala Esse negócio Esse daí Eu não acredito Que vá ser produzido Em massa pra venda Não tem como Tá Eu acho que isso é uma peça Pra evento Eles vão levar Pra expor Em feiras Assim Desse jeito que tá aí Porque Como que você vai pagar O frete disso O trem é maior Com a van Velho O tamanho do ônibus E aí Cês tão vendo As imagens aí Todos esses troopers Os Darth Vader Tudo na escala 1 sexto Galera Tudo 30 centímetros Tudo formiguinha Pé da nave Absurdamente foda Lindo Mas eu duvido Que vai ser vendido Algum dia Se for Vai custar Mais caro Que qualquer carro Popular Ou qualquer carro Médio Porque Enfim Fico por aqui Espero que vocês tenham gostado De tudo Das novidades Da Hot Toys Um grande abraço a todos Fui Um grande abraço a todos E aí Um grande abraço a todos E aí Obrigado.